Abertura 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 Tá sentindo descendo. Leva o bui da carga. Valeu bui. Quem volta agora é Sérgio Dubrito. Sérgio Dubrito agora apresenta no B103. Sérgio já vem sumindo. Danilo Menezes também prepara. É Sérgio Dubrito agora apresenta. Desce lá, trabalha, vai no bui. Vai Sérgio Dubrito. Já trabalha Juninho pra passar por Juninho. O Black Vem convidando pra mais uma etapa do Portal das Vaqueiras. E é 3 de agosto, Parque Jota e Aragão. Portal das Vaqueiras. Vai Sérgio Dubrito agora pra 103 descendo. Vai pra baixa, vai no bui. Zero. Volta. O Sérgio Dubrito agora vem com você, tá na pista. É o Cavalilho, o competidor Neto Andrade agora. Outro zoom. Vem Danilo Menezes. Vai Neto Andrade, já desce Netão. Trabalha, vai na Caldo do Bui. Vai Montana Rojo, na Polo. Passa a volta, vai pra baixa. Vai Neto Andrade descendo. Zero. O Sérgio Dubrito, Sérgio Dubrito agora representando Benito Alagoas. Doubla Depende, Alagoas, tá na pista. Agora desce Neto, Salvador, Salvador vem agora. Vai Hugo Dubrito descendo. 145, desce a doubla, Trabalha, vai Hugo Dubrito. Passa a volta, Hugo controla, apertou, vai pra baixa. Vai no bui. Vem Salvador, é Salvador Neto agora apresentando, tá na pista. Salvador Neto agora. O 60, 160, apresentando agora, prepara Eminho, pra mim, Eminho. Vem, Eminho, chegando. Vai descendo, Ricardo Osso, já trabalha, vai no bui, vai agora. É Conceição do Coitê, vai Bahia, vai a Princesa, que fez hoje agora. Passa a volta, Ricardo, controla, apertou, vai pra baixa agora. Valeu, hein? É Eminho, Eminho. Após o Silvaninho, já trabalha Danilo, uma câmera, Danilo, prepara. Eminho na pista. Vai descendo, Eminho, trabalha, vai no bui, Vertinho, vem Wesley, Wesley, vem agora. Vai o Cavaleiro, Eminho, descendo agora, vai na cauda, no bui. É 163, agora desce a doubla, Trabalha, Eminho. Passa a volta, vai pra faixa, Eminho. Acredita, vai no bui. Valeu, bui. Vai a cana, a pista, vai a cana, vem agora, vem Danilo, agora apresentando. Atenção, Lelys, atenção, Lelys. Espera para o Gaguinho, ok, Lelys, espera para o Gaguinho, ok, Lelys. O Danilo vai descendo, já trabalha, vai no bui, Danilo. Danilo, Danilo, Mancã, vira esse irmãozinho, agora desce a dupla, Trabalha, vai lá. Vai se quiser. Vai Danilo, descendo agora, já trabalha Danilo, Mancã, vira, vai lá. Caldo no bui, vem Vertinho, voltando agora, Vertinho. Passa a volta, Danilo, controlou, perdona, já desce a dupla, Trabalha, Danilo. É 193, na pista, desce a dupla, Trabalha, Danilo. Vem, Vertinho. Vem, Vertinho, ok. Vou Vertinho, já. O Vertinho na pista, agora vai descendo, já trabalha, Vertinho, pelo Chagona. Vertinho já vai descendo, já trabalha, vai no bui, velho, agora vem o 94, agora descendo, Vertinho. É Parque Chico Branco, é Ribeira do Pomal. Vai, Vertinho, descendo. Vai, vai. Ele vai votar agora na 201, vai votar, Vertinho. De formando a classe de 5, vem aí. Vem, Vertinho, Pelucho, agora. Vertinho é Parque Chico Branco, é Ribeira do Pomal, já desce ele, Trabalha, vem, Caquinho, Caquinho, vem agora. Vai descendo, Cavalha, do Vertinho, Trabalha, vai 201. Passa a volta, Vertinho, Pelucho, controlou, perdona, vai pra baixo, Vertinho. É fogo, e dá carga. Olha o bui. Vem, na pista, vem, Caquinho, Caquinho, vem agora apresentando, vem ele. Caquinho na pista, 200. Caquinho voltando, vem, Caquinho agora, prepara, Néstor, deixa o Ló, pra mim, Néstor. Autoriza, Caquinho, já desce, ele trabalha, vem, Néstor, deixa o Ló, vem, Néstor, agora. Caquinho, já desce, já trabalha, vai na cauda do bui. É a 209, agora é Parque Santa Teresa. Passa a volta, Caquinho, já controla o Vitor, vai pra baixo, agora desce. E leve na carga. Mancha, nome do Netinho Carrara. A representação do Netinho Carrara, agora tá na pista. Repreve, abreviado. Autoriza, Michel, já desce a dupla, trabalha, vai na coi, vem, Néstor, vem agora. É o Jack Molland na pista. É o pequenino do coração, gigante, já desce, ele trabalha, Michel Anderson. Vai, Michel, agora vai pra baixo, Michel. Pissou no braço e não deu. O Cavalho, Néstor, está na pista, agora apresentando, vem lá, vem pra autoriza, foi, Néstor. Aí, controlizou, já desce a dupla, trabalha, Néstor, agora. Vem, Dai Miranda, vem, Dai Miranda. Néstor, já vai descendo, já trabalha, vai na coi, vem, Dai Miranda chegando. É a 241, agora vai vir o final, descendo. Vem, Dai Miranda, Dai Miranda, agora apresentando, vem, 2, 4, 2, que abre para o Leão, vem depois o Leão. Dai Miranda na pista, agora vem lá, vem pra autoriza, foi. Dai Miranda agora, vai descendo, Dai Miranda, já trabalha, vai no coi, vem, voltando, vem Leão, Leão, vem agora. Vai na calda, vem, Dai Miranda, passou a volta agora, controla, fez o nó. É a 242, descendo, vai pra baixa, Dai. Vai, leva o mui da carga. Leão, vem, vem. Leão, vem pra autoriza, ruim da vez, agora vem lá, vem. Ah, ele já tá soltando, fiado. É a 247, agora. Pera, 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 pera aí. Vai no coi, vem, Leão, vem agora. Leão, 247, descendo, agora trabalha, Leão. Vai pra baixa, Leão, acredita, vai no coi, Leão. Vem, Dai Miranda, vem em seguida. Leão, velho, agora voltando, vem lá, vem ele. Parque Santa Teres, agora apresentando, desce o Nel Pelucho, trabalha, Neu. Vai em busca da calda, no bui, vem Felipe de Val, checando, Felipe de Val, vem agora. Passa a volta, Nel Pelucho, controla, pedula. A 251, descendo, vai pra baixa, Neu. Acredita, vai no bui, Neu. A atira, na cela do Felipe de Val, é Felipe agora. Vai, manda fazer o arroz, vem fazer. Autoriza Felipe, desceado, pra trabalhar, vai no bui. Aí, Leão e Fernando, vai Felipe de Val, agora. Felipe vai descendo, já trabalha, vai no bui, vem voltando, agora vem Bruno Piaba. Passa a volta, Felipe de Val, já controla, pedula. É a 255, agora Felipe de Val, descendo. Olha, eu vou ir. Bruno Piaba agora. Bruno Piaba na pista, agora apresentando, desce, ele trabalha, Bruno. Vai, cara, triunfense, é novo, triunfo, é a Bahia, descendo, vem Kiko Vaqueiro agora. Passa a volta, Bruno Piaba, controla, pedula. Vai descendo, ele vai pra baixa, Bruno, desce, leve da carga. Ele vai, vem, volta, agora é Kiko Vaqueiro. Quem tem retorno, já pode voltar, já são nausitona. Kiko Vaqueiro agora. Vai descendo, Kiko Vaqueiro, já trabalha, vai no bui, vem voltando agora, vem Caio agora. Passa a volta, Kiko Vaqueiro, controla, pedula. No doutor, entucada, revida do pomal. Vai pra baixo, Kiko, desce, leve da carga. Não, 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 não. Vai, Kiko Vaqueiro, descendo. Kiko Vaqueiro já desce, já trabalha, vai no bui, vem 280 agora. Vai pra baixo, Kiko Vaqueiro, acredita, vai que dá, Kiko Vaqueiro. Na segunda rodada, já fica atento, já prepara a segunda rodada, a segunda rodada. A segunda rodada, já pode ir preparando. Vai, Joaquim, Joaquim Santos agora desce, ele trabalha, vai no bui, vem torcer. Serafim agora, passa a volta, Joaquim já controla, pedula, parque Santa Maria, Lambarão, é a Bahia. Vai pra baixo, Joaquim descendo. Serafim agora, apresentando, ele trabalha, vai montando por Lias Bildock. Lebrou o PLJ, Itabaianinha, Sérgio Pernambuco, na Júnior. E ranço, K3D. Vai ter o Serafim descendo agora, trabalha, vai pra faixa, vai no bui. Vai, Joaquim Santos, ele trabalha, vai montando por Lias Bildock. Leitura. Ó, tem Santana, vem voltando por Lias Bildock. Por Lias Bildock, nação do Salvador Neto, vem lá fora. Autoriza, desce, a dupla trabalha, Salvador Neto, vem pra cá agora. Salvador Neto vai descendo, já trabalha, vai na cauta do bui. Passa uma volta agora, Pauvilhão descendo. Vai pra faixa, Salvador Neto, acredita, segura. Ripe agora, o PLJ na pista agora, apresentando, vem o Wesley. Wesley, prata de praga, Paiacan descendo. Vai, já desce, Paiacan, trabalha na Firmaya, vai no bui. Vem, Silvão, vem, Silvão, vem agora. Passa uma volta, Paiacan já controlou, vem tudo, ó. Vai, meia, meia. Vai pra faixa, Paiacan descendo. E aí, volta agora, o Tarapista. Bolinha do Pildock agora. Procura, ele já tem da maianinha, o Sergipe é o campeão do Serafim agora. Vai, tudo descendo, já trabalha na cauta do bui. Vem, Sérgio do Brito, agora volta no Sérgio. Vai, o Cavaleiro do Montan, o Bolinha do Pildock, vai pra faixa do outro. Leva e dá carga. Olha, foi. Vem, Sérgio do Brito agora. Sérgio do Brito, agora, apresentando, vem ele, vem, Sérgio do Brito. Aos olhares atentos da Titia Lide, a mão na vida do Titia Lide. Sérgio do Brito, desce, ele trabalha na mão perto do Júnior. É Parque União, é Campo do Brito, é o Sergipe agora, apresentando, desce, ele trabalha na vida do Menezes. Vem, Danilo agora. Passa a volta, Sérgio do Brito, controla o Petunó. Vai pra faixa, um, dois, três, descendo. Vem, Danilo, Danilo. Danilo na pista, agora apresentando, vem lá, vem ele. Autoriza, descendo, pra trabalha, Danilo Menezes. Vem, Silvonei agora. Danilo vai descendo, já trabalha, vai na cauta do bui. Vem, Silvonei, Silvonei, vem agora. Passa a volta, Danilo Menezes, controla o Petunó. Vai pra faixa, Danilo Menezes. Vem, Silvonei, Silvonei Cruz, agora apresentando, Silvonei, tá na pista. Silvonei, 105, agora apresentando, tá na pista, Silvonei. É Silvonei, quem vem voltando agora, vem ele. Autoriza o Silvonei. Não, Delon, transporte, zero, do CT, Silvonei Cruz. Aí, já desce, ele já trabalha, vai no bui. Vem, Ernesto, deixe-lo, vem, Ernesto, agora. Aí, Silvonei descendo. Vai pra faixa, Silvonei. Acredita, vai no bui. Olha o bui. É Ernesto, é Ernesto, deixe-lo, agora apresentando, vem ele. Prepara, pra mim, prepara, leão. Já prepara, começando a rodada. Ernesto, deixe-lo, agora. Autoriza o Ernesto, desce, ele trabalha, vai no bui. Vem, né, agora, vem, vem. Chegando Aí o Cavalino Ernesto Descendo Agropecuária RC R-Vinha do Pombal Vai pra baixo Ernesto Aí no Boi Leve na carga Leão Vem Leão Leão agora Completando a rodada Vem Leão 30 correram Leão que vem Contrizão Leão vem Contrizão Leão Desce a dor Trabalha Leão Aí no Boi Leão Já desce Ele trabalha Leão Vai no Boi Agora vem Camiludo Camiludo Vem pra começar A rodada Aí Leão Descendo Desce Leão Trabalha Leão Agora 247 Na pista Vai Leão Descendo Valeu Doze fizeram Quinze fizeram Na rodada Ok Clay Algum bom recurso Que Ainda é tocar Miludo agora A Miludo na pista Miludo agora Apresentando Desce lá Trabalha Miludo Vai Miludo Descendo Vai na cão Volta no Pinho Oco do Brito agora Faça a volta Miludo Controla o Pinto Vai desce Leão Agora trabalha Vai pra baixo Vai dentro O Camiludo Descendo Olha Vem Hugo Vem Hugo do Brito Agora apresentando O Hugo do Brito Na pista O Hugo do Brito É 45 Agora já prepara Pra Biminho Vem mil chegando Vem mil chegando Agora é o competidor Cavaleiro O Hugo do Brito Agora Autoriza O Hugo desce A sua trabalha Vai no Boi Já viram a vez Tem que passar Valendo agora Não pode virar mais O Hugo do Brito Vai descendo Já trabalha Vai no Boi Agora vem mil chegando Vem mil chegando Desce o Cavaleiro O Hugo do Brito Já trabalha Vai na cão Passa a volta O Hugo controla Aqui dependendo É a coisa Vai pra baixo O Hugo do Brito Vai descendo Leva o Boi Da carga Olha o Boi Vem em mim Vem mil agora Pra adiantar Em mil tá na pista Vem mil voltando Vem mil Calvoi Vem ele Pra valer Narcísio Nossa Vem Autores Em mil Já desce A dupla Trabalha Em mil Em mil Vai descendo Agora Vai na cão Trabalha Vem Narcísio Voltando Vem Narcísio Agora Passa a volta Em mil Controla Perturbou Para a seleção Zé vinha Bahia João Calvoi Na cela Do Emil Cardoso Narcísio Agora Vai aguardar Em mil Subindo Narcísio Agora Trabalha Lá Vai no Fui Vai Narcísio Descendo Agora Trabalha Vai montando Maqui Na bola É Brasil São Lucas É Barreiras É Bahia Desce Narcísio Agora Trabalha Em mil Vai tentando Voltar Em mil Vai tentando Voltar Em mil Romp Eu Partiu Vamos Vem Agosto Segunda Semana De agosto É Baqui É Tô Queto Aí Vem Vitada Na Bahia Vai Min Vem Nelsinho Nelsinho Vem Agora É Desce Em mil Trabalha Vai Na Calda No Boi Vai Montando Atina Boi É 77 Agora Vai Pra Vem Acredita Vai No Boi Em É Depende Lá Que É Equipe Vem Peronche Vem Vem Pinto Vem Peronche Simão Dias Sete Ipe A Casa Do DJ Fit Lm Aí Nelsinho Agora Montando A Bom É Tenta Ele Trabalha Nelsinho É A 124 Agora Trabalhando Nelsinho De Mendonça Vai Pra Baixa Tira É O Som Fabiano Fabiano Agora Presenta No Feito Fabiano 128 Corpo Oliva Vem Seguida Fabiano Vem Agora Prepará Corpo Oliva Checando Voltando Fabiano Fabiano Trabalha Vai No Co Oliva Agora Fabiano Vai Descendo Já Trabalha Vai Na Caldo Rui Passa Volta Fabiano Controla Pertul No É A 128 Vai Pra Fabiano É Fogo E Tá Carregando Valeu Oi E Volta Agora Vem Corpo Oliva Corpo Oliva Agora Corpo Oliva Voltando Agora Prepara Pra Vem Danilo Vem Danilo Macamira Rafael Rodolfo Se tiver Presente Aqui Nos ouvindo Dá Chegadinha Aqui Na Locução Ok Corpo Oliva Descendo Equipe Do Rancho MN Do Romário Do Feijão Aqui O Goiás Corpo Oliva Montando Próximo Próximo A O Retorno Da Vista Vai Descendo Danilo Macamira Já Travada Vai Agora Vem Wesley Pacan Chegando 5 Tempo E Pato Na Celo Danilo Danilo Macamira Vai A 133 Danilo Descendo Wesley Paca Que Vem Agora Vem A 140 Já Prepara Danilo Menezes Paca Vem Agora Prepara Danilo Menezes Presente Vem Ele Wesley Prata De Frag Paca Paca Agora Descendo Paca Travada Vai Vai No Cui Já Descendo Para Travada Wesley Vai Danilo Menezes Danilo Agora Vai A Can Já Passa Falta Contra O Petul No É 140 Agora Descendo Vai Ele Vai Para Wesley Leva E Da Caca Vem Na pista Vem Danilo Ernesto De Filó Pra Vem Ernesto Ernesto De Filó Prepara Descendo Danilo Menezes Agora Vai No Boi Vem O Do Grito Agora Voltando Menezes Danilo Cate Tchun CPMF Na Sala Danilo Ernesto Braga Flore Feira De Santana Vai Pra Vá Nossa Cé Dê Dona Danilo 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 Pista Menezes 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 Pela Alternativa Pela De Ok Menezes Menezes Agora Menezes Vai Descendo Já Travada Vai Vá 145 Agora Vem Ernesto De Girão Cavaleiro Em nome De Real Sucos Depende Delagoas É o Dominito Descendo Vem 65 Júlio Vai Sumindo Ernesto De Girão Agora Autorizou Ernesto Descendo Trabalha Bruno Vai No Rui Aí Ernesto Vai Bruno Agora Descendo Já Virou Uma Vê Tem Passar Valendo Passar Valendo Ernesto De Girão Descendo Já Trabalha Vai Vem Ricard Tuço Agora Desce O Cavaleiro Ernesto Trabalha Não tem Agropec Para PRC É 153 Ernesto Descendo Vale Vem Ricard Tuço Já Prepara Vem Prepara Em Minho Ricard Tuço Vem Agora Prepara Em Minho Vem De Minho Conceição Do Coitê Vai Descendo Agora Vai Vem Minho Vem Agora Vai Ricard Tuço Vai 160 Descendo Passa Volta Ricard Vem Fim Contando Ricard São Boi Ó Boi Vem Na Vem 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 63 Eminho Eminho Caduza Apresentando Vem Ele Vem Autoriz É Boi Vem 63 63 Autoriz Eminho Descendo Vai Vem 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 Passa Valendo Tem Passa Valendo Eminho Já Desce Já Trabalha Vai Voltando Agora Júnior Vai Cavale Eminho Descendo João Calvo É Na Zela Eminho Já Desire Trabalha Eminho Aras Retenção É Serginho Vai Bahia Vai Pra Baixa Cavale Eminho Cardoso Descendo Vem Júnior Júnior Vai Voltando Agora Vem Júnior Oliva Após O Poco Prepara Dessa Cabinudo Vem Júnior Vai Voltando Autoriza Júnior Desce Atucana Trabalha Júnior Vai Vai Vem Vai Júnior Descendo Trabalha Silvone Júnior Vai Descendo Já Trabalha Vai Na Caldura Vem Poco Liva Agora Aime Rancho Para Bahia Aras Laje Do Rancho Para Para Iso Júnior Vai Descendo Vai Pra Baixa Júnior Vem Volta Agora Poco Liva 167 Agora Poco Liva Volta Agora Vem Na 167 167 Poco Liva 167 Lógio Apolo 1 Lógio Apolo 1 Nasceu Poco Liva Agora Em nome Poco Jota Andrade Shopping Da Construção Lidinha Bahia Lord Apolo Mundo Na Sela Do Cucó Liva Descendo Agora Trabalha Vem Minuto Vai Pra Baixa Cucó Liva Descendo Vai No Bui Jota Macario Lagarto Sergipe Aras Jota Macario First De 20 Agora Desce Minuto Já Trabalha Vai Na Caldura Bui Vai Montando Um First De 20 Aras Jota Macario Passa 7 2 Agora Desce Camilo Do Trabalha Vai No Bui Vem Bruno Bruno Piaba Agora Presenta Bruno Piaba Na Vista Bruno Piaba É 173 Já Prepara Joaquim Santos Joaquim Vem Seguida Vai 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 Joaquim Vai Joaquim Descendo Vai Joaquim Desce Joaquim Trabalha Vai Ernesto Desce A Dupla Já Trabalha Joaquim Santos Vai No Vai Joaquim Descendo Agora Vem Volta Vem Silvone Agora Joaquim Já Desce Já Trabalha Vai Na Calda Do Bu É 178 Agora Vai Descendo Ele Vai Pra Faixa Joaquim Acredita Vai No Bo Joaquim Santos Descendo Vem Volta Vem Na Clifta Agora Vem Silvone Agora Silvone Apresentou Prepara Para Vindo Sobe Vem Silvone Silvone Vem Apresentou Silvone Já Desce Já Trabalha Vai Vem Do Serafim Do Vem Agora Passa Volta Silvone Já Contra Vem Vai Pra Baixa Silvone Vem Voltando Vem Vem Do Serafim Agora 188 Não E Agora Volta Vezinho Prepara Tai Miranda Autorizador Já Desce Ele Trabalha Do Serafim Vai Pouco Vai Pouco Agora Descendo Já Trabalha Vai Lá Vai Pouco É Que Vem Construtora Equipe O Cleide Da Cunha Cleide Da Cunha Vai Bahia Vai Descendo Ele Do Serafim Voltando Aqui Tivitone Passa Volta Do Já Controlou Vai Tudo Descendo É Vem Da Canga Vem Volta É Vetinho Vetinho Vem Agora Prepara Pra Vem Seguida Prepara Bem Primeira Do Normal É Parque Chico Branco É Próxima Quarta Feira Aí Vertinho Descendo Agora Ele Trabalhava 194 Vem Da Miranda Vem Vai Descendo Vertinho Pelucho Passa Volta Controlou Petuló Vai Descendo Cavale Vertinho Pelucho Vem Da Miranda Volta Vertinho Na 201 5 Próxima Próxima 273 Da Miranda Agora Vai Se quiser Da Miranda Já Desce Foi Valendo Foi Valendo Da Miranda Desce Já Trabalhava Vai Na Vai Pra Baixa Ai Miranda Vem Vertinho Pelucho Agora Autoriza Desce A Dupla Trabalha Vertinho Pelucho Agora Vai Descendo Ele Vai Na Calda Vem Ernesto De Vem Ernesto Agora Passa Volta Vertinho Controla Desce A Dupla Vai Vertinho O Põe Dificultando Pra Dupla Vem Ernesto De Giró Ernesto Agora Autoriza Desce Dupla Trabalha Ernesto De Giró Vai Descendo Vem Leão Vem Leão Volta Agora Leão Aí Ernesto Descendo Passa Volta Contro O Põe Do Nó É A 200 Zé Agora Desce A Dupla Trabalha Ele É De Vivo Vai Pra Baixa Agora É O 서� Vivo 2 Vivo De De 3 2 5 25 2 1 2 2 3 O Silberão descendo, vai pra Baca o Leão. Levou o Boi da Cargan. Valeu, Boi. A Cargan agora. A Cargan também na Vila, ele vem pra autorização do Boi. Aí, acontece, Wesley trabalha. É a representação de Ináculo, Duas Marias. Já viram uma vez, não podem virar mais, tem que pegar pra passar o Boi. O Disson Lopes, vem depois. Vai descendo, Wesley trabalha, Wesley vai pra Cargan agora, vai no Boi Wesley. É Wesley, prata de fraca, é para a Cargan, descendo, vai no Boi, vem o Disson Lopes agora. Passa uma volta, vai, a Cargan já controlou, apertou o Roque. Equipe Agro, Duas Marias, dentro do Bias da Rio, do Sergipe. Vai pra faixa, Wesley, acredita, vai no Boi. Valeu, Boi. E volta, o setor, o Disson Lopes agora. Vai descendo, o Disson Lopes, que atrapalha, vai no Boi, o Disson. Vai se quiser, vai se quiser. O Disson Lopes na Vila, agora vem ele. Vai descendo, vai no Boi, o Disson Lopes, desce a doblão. Foi valendo para a doblão, o Disson Lopes agora. O Disson Lopes descendo. É, se o Disson Lopes não trabalha, vai no Boi, Vimio Grau, Vimio Grau, vem agora. É, meu Deus, vai sim, lá. Vai valendo o Disson Lopes agora, passa a volta, controlou. É a 235, vai o Disson Lopes descendo. Vai, Boi. Vem volta, agora é Vimio Grau, já prepara para Vila, é o Vila em seguida. Vimio Grau voltando, Vimio Grau agora, Felipe de Paulo já vem em seguida. Vimio Grau, vai subindo. Vimio Grau voltando agora, está na vida, vai se quiser, vai se quiser. Vimio Grau na Vila, agora. Vai, Léo descendo, Léo já descendo, agora trabalha lá. Léo vai no Boi, o rei da cena, vai Léo já descendo, ele trabalha bem. Felipe de Val, pode deixar, pode deixar, pode deixar. A outra, só para a idade. Na artilha, Léo, na cena do Felipe de Val, vai Felipe agora, autoriza o desejo do trabalho no Boi, vimio Grau. Vimio Grau, vai chegando, vai Felipe descendo, já trabalha, vai na câmara do Boi. Em nome do partido, Stoli Santana, desce, ele trabalha Felipe de Val, vai para baixo, agora vai Felipe descendo. Leva o Boi, dá carga. Volta, Júnior, vai voltar para Vim, Felipe de Val. Júnior, vai na pista, autoriza Júnior, já desce, ele trabalha, vai aí. Vai Júnior, vai Silvone. Vai Júnior, foi Silvone, vai descendo, vai Júnior, vai Júnior. Vai descendo, agora vai Nando de Arsla, Vimio, Nando de Vecho Paraíso. E a M Ranch, passa a volta, Júnior, vai, já controlou, apertou o nó. Vai descendo, ele trabalha, o cavalo de Júnior, vai descendo. Leva o Boi, dá carga. Tem volta agora, vem Bruno. E a Nando de Vecho Paraíso. Pronto, Piava agora. Vai descendo, Pronto, Pronto, Piava agora, apresentando, desce, ele trabalha, vai não foi, Pronto. Faça uma volta, Pronto, vem Felipe de Val, volta no Felipe. Vai para a parte, Pronto, Piava, acredita, vai não foi, Bruno Neto. Vai voltar agora, Felipe. Felipe de Val, agora apresentando, desce, ele trabalha, vai não foi, Vindu, Serafinto, vem agora, Vindu agora. Vai Felipe descendo. Vai descendo, Felipe, já trabalha, Felipe de Val, vem do Serafinto agora. Pro PELJ, aí tá vai aqui, serve, vem do Serafinto agora. Campeão do Serafinto, descendo agora, trabalha, trabalha, vai não foi, Vindu, virou uma vez, tem que passar valendo. Vai, já desce, do Serafinto, trabalha, vai não foi, 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 não foi. Vai, Du, ó, foi dificultando, vai lá na contra mão, do Serafinto, foi um pouquinho. Vai desce, a dupla, trabalha, acredita no, acredita no potencial do seu animal. É Golias Pildock na cena do Serafinto, vem do Serafinto agora, passa a volta, vai do Serafinto, vai pra faixa, vai não foi. Olha, vai, volta, vem Coco Oliva, Coco Oliva agora trocando a montaria pra mim. Coco agora sempre, Coco Oliva na pista, agora apresentando, vem ele voltando. Coco Oliva agora montando o Signature. Aí, já desce, Coco Oliva já trabalha, vai na contra, não foi, Vindu, 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 Vindu. Passa a volta, Coco, controla, afetou, nó, é a 131, agora descendo, vai ele, vai o Bruno, Signature, é Coco Oliva, descendo. Valeu, aí, ó, de lá, Coco. Vai pra faixa, Danilo Menezes. Vem na pista, vem Ricardo, é Ricardo agora, Ricardo agora Ricardo é 160, abre para o Betinho 30 correram, meu amigo Cleio Dá uma olhada na faixa Ricardo agora voltando, vem ele na pista, autorizou Aí já vem esse Ricardo, se eu já trago na banaca, vem o Betinho, o Betinho voltando agora Vai a 160, 10 já dobra para o Betinho, vai ele Vai para baixo, agora fez oi, não deu Vem, Vertinho, vem Vertinho agora Vem Vertinho, Vertinho, vai para o Betinho Aí já desce, Vertinho, perú, já trabalha na banaca, volta no Vem Grau, vem agora Aí Vertinho desce, não vai na banaca, vai Vertinho, perú, já agora Passa a volta, Vertinho, já controlou o Betinho, ó É a 201, desce, não vai para o Betinho, vai para baixo, Vertinho Acredita, sim, não, Vertinho Volta, Vem o Grau, Vem o Grau, volta na banaca, vem ele, já trabalha na banaca, não Vem o Grau agora, Vemhall Mil Grau agora, Volta, Felipe e Vem vão, já pode fazer faudra Autoresa do Vem o Grau, e eu descendo agora, volta no Vem o Via퍼 Volta no Vemremo, Vem ele agora, Carvalho do Floré, Vem o Grau descendo Foi valendo para Vem, Vem o Grau, Vem o Grau, Vem, Vem o Grau, Vem o Grau, Vem o Grau, Vem já Vem amor, Vem Leão, Vem ele agora, vai Vem o Grau, Desenho, já trabalha Muita vai, Vem o Grau, Vem ele agora, Vem o Grau, Vem o Grau, Vem ele agora, Vem ele não esfoumá, Vem leão, já steht a axes aurida Léo Maca, todo mundo, passa a volta com a controla do Leão Não deixe o Obneto, desce lá para trabalhar na 2-4-7 Vai Leão descendo Vem voltando, vem Felipe de Bal, Felipe de Bal agora Felipe de Bal na pista Autoriza, desce a dupla, trabalha Felipe de Bal Vai Felipe descendo Desce Felipe de Bal, trabalha, vai lá com a controla Vai Felipe de Bal agora Passa a volta, Felipe de Bal, já controla o Vitor Vai de Bal descendo Andoriza, Santana, vai agora Felipe de Bal, vai para baixo Felipe de Bal, leva ele na carga E vai voltar na 2-5-8-2 Volta na 2, volta no Biongrau Vem Biongrau, voltando É o Cavaleiro Felipe, é Felipe de Bal agora Vai no Biongrau, desce a dupla, trabalha Felipe de Bal Vai descendo ele, vai no Biongrau Passa a volta, Felipe, controla, apertou o Ló Vai descendo a dupla, Biongrau, vai dificultando Volta Biongrau e volta 2-5-8-2, FNP, Felipe de Bal agora Felipe de Bal, autoriza Felipe de Bal Vamos lá, atrapassar, tem que passar agora Tem que passar agora Vai Felipe descendo, atrapalha Felipe de Bal Vem Biongrau, volta no Biongrau Vai Felipe descendo, vai na cauta Passa a volta, agora controlou 2-8-2, Felipe de Bal, Renate, Liroleu Vai para baixo agora, Felipe de Bal descendo Olha o Vitor Vem na pista, vem agora, vem Biongrau Caras, RTV, está na pista Agora, autoriza o Biongrau, quer descendo, ele trabalha Biongrau agora Vai o Cavaleiro Biongrau descendo, já trabalha, vai na cauta do Biongrau É a 241, agora descendo, vai trabalha Biongrau Vai para baixo agora, acredita, vai no Biongrau Vai para baixo agora, acredita, vai no Biongrau Olha o Biongrau 26 duplas fazendo, fizeram, meu amigo, Clay Algum bom e recurso por aí Biongrau, Biongrau, agora apresento Vem lá, vem, ele vem Biongrau agora Biongrau na pista, contra o Biongrau, gente Equipe chaiu, contra a torre, Zerungo, poroca Vai descendo, Biongrau, já trabalha, vai na cauta Vai Biongrau, 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 agora Passa a volta, Biongrau, controla, Biongrau É a 42, agora vai para baixo, não é tocar, Biongrau Vem Hugo, vem Hugo do Biongrau, agora apresento Hugo do Biongrau na pista Hugo do Biongrau na pista, agora o troço já desce Ele trabalha, vai lá, vai no Biongrau Virou uma vez, tem que passar valendo, tem que passar valendo Desce Hugo do Biongrau, já trabalha, vai no Biongrau Vai ele, não pode virar mais Vem, 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 chega na cauta Vem, vem agora Hugo do Biongrau, a 45, agora desce Ele trabalha, é a 45 na pista, quer o Inese Vai, Hugo do Biongrau, descendo Vai, vai, vai Vem, 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 vem na pista, agora apresento Vem lá, vem, 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 a 3 agora Eminho vem na 63 Vem Eminho agora, prepara Eminho tá na pista, Eminho agora Vai tentando, vem, lá vem ele Autores, Eminho já desce Ele trabalha, vai no Biongrau, vem voltando Vem, vem assim agora, vem assim agora Vai, Eminho descendo A sua volta, Eminho já controlou Avidou logo Vai a 63, agora o João Cão Vai nascendo, Eminho Vai pra faixa, Eminho Lento Vem, né, pista Fabiano agora, apresento Vem ele Autores, antes e a dobra Trabalha Fabiano Fabiano vai descendo Já trabalha bem com o livro Vem agora, vai descendo o Fabiano, trabalha, vai no punho Aqui acerta o Plano Arena, São Francisco, Arena, São Francisco, agora Vitori O Colipa agora prepara o Danilo Macravira, pra vir Danilo Danilo Macravira, prepara Vai descendo o Colipa, trabalha, vai no punho, vai como descendo O Colipa agora apresentando, descendo e trabalha, passa uma volta contra o gol Equipe do Rancho, é RRV, eu conheço pro Signature Vai pra faixa, o Colipa descendo Vai, vai Ai, vai descendo Vai, 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 vai Aí, vai, vaiев Descendo Vem Ernesto, foi isso Eminho já vem em seguida a força Eminho trabalha na Filipe Bahia Pra Rio Júnio, vem Júnio Vai desce Ernesto, defilou Já trabalha Ernesto agora Em nome do Parque Santa, Teresino Tá com o Fé, Paré, PNC, Ribeiro do Formal É um 5-3, Ernesto defilou Descendo Vai pra baixo agora Vai Ernesto, descendo Vem, Eminho, Eminho Quem vai voltar agora Eminho, 1-3 1-3, 1-3, Eminho Quem vai dar atenção é Serinha Serinha Bahia, PNC Descendo agora Uma vez tem que passar valendo Tem que passar valendo Não vai ficar mais Desce Eminho, trabalha em mim Vai no Eminho Eminho já desce Já trabalha Júnio Bahia chegando agora Vai chegando agora Vai que vai valer Eminho Já desce ele Já trabalha Eminho Carmosa João Carbói na cela do Eminho Vai pra baixo Eminho Leve da carga Vem Júnior Júnior Bahia voltando agora Vem na Vila Ele vem Júnior Bahia na pista Júnior vem na 1-65 Já prepara Neto Carbinoa Do Milão do Vendelante Júnior Bahia agora Autoriza Júnior Bahia Já desce ele Trabalha Bahia vai ver Neto Carbinoa do Milão do Vendelante Júnior Bahia descendo Júnior Bahia já desce Já trabalha Vai na calda do Cui Passa a volta Bahia controla Apertou Vai descendo ele Vai pra baixo Júnior É fim da carga Valeu Júnior Valeu Júnior Valeu Júnior Valeu Júnior Valeu Júnior Vem Neto Neto Carbinoa do Júnior Fique na cela do Neto Carbinoa do Neto Carbinoa do Aranjota Macario Vai Milão do Descendo Já trabalha Milão do Vendelante Vem Bruno Piaba Bruno Vem agora Desce Neto Carbinoa do Júnior Já trabalha Vai na calda do Cui Passa a volta Milão do Júnior É a 172 Agora vai pra baixo Milão do Júnior Bruno Piaba Bruno agora apresentando Vem a 173 do Bruno Piaba Bruno Piaba na pista Agora apresentando Prepara pra vir Em seguida vem Joaquim Santos Agora vem lá Vem ele Vem pra autorizar Bruno Piaba na pista É a 173 agora Bruno Piaba Autoriza a desílio Agora Bruno Piaba Vai depois Vem Joaquim Joaquim vem agora Vai Bruno Piaba descendo Passa a volta Bruno Vem no Vendelante Vai que arrasco no Vendelante Agora vai descendo ele Vai Bruno Piaba Vem no Vendelante Prepara a Vendelante Passando Prepara a Vendelante Vai Joaquim na pista Joaquim agora Autoriza o Vendelante Ele trabalha Vai no Vendelante Vem voltando Agora vem Silvone Cruz Ai Joaquim descendo Passa a volta Joaquim já controla Pernouco no Vendelante Agora trabalha Joaquim Vai pra baixo Já desce Leve no Vendelante Silvone vem pro autorizar O Vendelante Vai que arrasco no Vendelante Vai desce Silvone Trabala Vendelante Vendelante Ai Silvone descendo Silvone já desce Já trabalha Vai na caldo do Vui Passa a volta Silvone já controla Pernouco É a 185 descendo Vendelante Vem volta Agora é do Serafim Do Vem agora Vem oito oito Do Vem na um oito oito Prepara Bertinho Vem em seguida É Serafim E a Quinti Vistone E o Vendelante E a Bahia Que vem ali Construtora E o Felipe Abreu Vai descendo o Cavale Eu tô montando a Quinti Vistone Vem Vestinho Vestinho Vem agora Vai tudo descendo a 188 Agora vai para a faixa Do V da carga Vem na pista Vem Vestinho Vestinho pelo chão Vestinho 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 Autoriza Vestinho 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 Vem lá E faixa Vestinho Vestinho Léão, Léão, vem agora, prepara o Wesley, o Wesley, vai a câmera e depois, já prepara o Hudson López pra vir. Aí já desce o Léão, trabalha, vai, 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 o Wesley aí agora, vai a cancha, chegando. Léão vai descendo, Ele manda falar, escrever é um 217, agora Conceição do Coitêdah línea. Vai pra baixo, Léão, acredita, Léão. Aí, vai a câmera, o céu selinho, agora vai, 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 chega a câmera. Vai a cancha, na pista, autoriza o des占, trabalha, vai, 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 vem o Hudson Lopes agora, vai a cancha. Já vai descendo, já trabalha, vai na Caldo Mui. Passa a volta do Wesley contra o Lopetulo. É 234, agora vai para cá, descendo. Valeu, vem o Odisson, Odisson Lopes, agora preto. Felipe de Barro de novo, já prepara do Serafim. E volta os retornos. Vai descendo, Odisson Lopes, já trabalha, vai na Mui. Agora vai 235, descendo. Parque Santa Tereza, Odisson Lopes, agora vai para a faixa. Valeu, vem o Pio Grau, Pio Grau chegando agora. Agora vem 241, já trabalha para mim, Léo. Vem o Pio Grau, Pio Grau, já vai descendo. Agora trabalha, Pio Grau, vai no Mui, vem voltando. Vem Léo agora. Pio Grau já vai descendo, já trabalha, vai na Caldo Mui. Vem 241 agora. Vai para a faixa, Pio Grau, acredita, vai no Mui. Vai no Mui. O Cavaleiro Léo está na pista, agora pretendo. Vem ele, vem para o outro, Zalboi. Léo na pista, autoriza, desce lá, trabalha, vai no Mui. Vai Leão, vai Leão descendo, já trabalha, vem Felipe de Barra agora. Leão já desce, já trabalha, vai na Caldo Mui, já passou a volta agora o Leão. 241 na pista, nome de Jovem Neto. Vai para a faixa, vai Leão descendo. Leão. Leão na pista, Bruno Piava agora. É Bruno Piava descendo, agora trabalha lá, vai no Mui. Vem voltando agora, vem Felipe de Barra, Felipe de Barra agora. Aí Bruno Piava descendo. Passa a volta, Bruno controlou, apertou no ar, as 3 vezes agora. É a 273 descendo, Bruno Piava. E aí Bruno Piava. Vai Leão descendo. Aí já desce o cavalo, ele não trabalha, vai no Mui. Vem, Mui, vem agora, Miu. Do vai na 287, terceiro agora, trabalha, Du. Nossa senhora. Viu rapaz lá, viu rapaz lá. Tá aí André, Du. Aqui, Pio Grau, Leão, Felipe de Barra e Bruno Piava. Aí Emílio descendo, agora já trabalha Emílio montando de um cavalo aí. É a minha 13 agora, de um cavalo aí, ação de Emílio, filhazinho chegando. Vai para baixo, o cavalo de Emílio. Aracendo em São Sérinha Bahia. E aí na pista, agora é Nelson Pinto. Com a terra ali. Equipe BP Ranch, que é BP Ranch, que é a Casa do Caranhão. A Casa do Caranhão, de deficiência L.M. Aí Nelsinho, Nelsinho, já trabalha Nelson Pinto. Agora vai no Mui, vem o Fabinho montando. Vai para baixo, viu Nelson, acredita, vai que dá Nelson Pinto. Zé. Vem na pista, Fábio. 241 de Guilherme, grava-se com a alternativa, aprende seu retorno, ok? Ok. Vai descendo, Fabiano, Fabiano, já trabalha, vai no Mui, agora vem Joaquim, Joaquim voltando. Desce, Fabiano, Damasceno, já trabalha, vai na calma do Mui, vem Joaquim agora. Faça a volta, Fabiano, controla o Mui, vai para baixo, Fabiano. Vai no Mui. Vem Joaquim, Joaquim agora voltando, vem a 178. Vem, Joaquim na pista, Joaquim Santos agora apresentando, desce lá, trabalha, vai no Mui, vem Mil Grau voltando, Vem Mil Grau agora. Joaquim acendo em 178, desce lá, trabalha, vai no Mui, vem Mil Grau, Mil Grau chegando, acaba o Joaquim descendo. Olha aí, Joaquim. Olha o boi. Vem Mil Grau, Mil Grau agora voltando, vem a 241, Mil Grau, já prepara para Vim, prepara, Felipe Dibau. Mil Grau vem agora, prepara, Felipe Dibau, Felipe Dibau, chegando, prepara para Lopiaba, completando a rodada. Mil Grau agora, vai descendo, Mil Grau, trabalha, vai agora, vai ele, vem voltando, Felipe Dibau, Felipe Dibau voltando. Mil Grau é 241, agora voltando, o na Fred, o na Fred é Mil Grau. Para ZRTV, descendo agora, trabalha, Mil Grau. O Cavaleiro Felipe Dibau, navio está presente, vem navio, ele vem, Felipe Dibau. Autoriza Felipe Dibau, trabalha, vai no Mui, vem Bruno Piaba, agora voltando, Bruno Piaba. Vai, Felipe descendo. Passa a volta, Felipe Dibau, já controla, apertou o novo. É 255, agora desce, ele trabalha, Felipe Dibau. Olha o boi. Vem Bruno, Bruno Piaba agora, apresentando o novo triunfo, a Bahia, pa, que era triunfo, esse agora é Bruno Piaba. Vai lá para passar, para passar, o boi já descendo, para trabalhar, Bruno Piaba, vale o boi. Aí Bruno Piaba descendo, agora vai na caldo, Bruno Piaba, passa a volta, controla, apertou o balão. É a 373, agora desce, Bruno Piaba, agora vai para o Neto. Aí para baixo, agora Bruno Piaba descendo. Vale o boi. 18, não, vocês fizeram um play. Ok, temos uma alternativa. Vai, Felipe, que era o quê que ele quer. Vou partir para lá para ajudar as coisas, menino. Vai tocar o milhão de valor. Vai, Felipe, que era o quê que ele quer. Vai, Felipe, que era o quê que ele quer. É para fazer, vai, Senhorita. Vai, Felipe, vai, Felipe. Ele que vem cegando, aqui tá que volta lá mesmo do Brito, que vem cegando, me botando o Kelly Winnise. Agora o Brito, agora o Sergipe tá na soma, agora o Brito, agora o Brito, agora o Brito, sensacional, é pra fazer varê, segura! O Brito, agora o Brito, agora o Brito, vai lá, vai lá! O Brito, ele se vou dar pra cá, sensacional, é pra fazer varê, segura, agora o Brito, 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 agora o Brito… O perfil da vaga que vieram aqui... Abre o cara da caixa, não me sensacional, encontrou o cartão sem mais... Fazer sim... Pra fazer! Baquei, mano! Aqui tem que matar a vaga, porque não vai entrar no caminho. Abre o barulho, vamos lá, meu filho! Vai tudo pronto, o vatório vai vir lá pra cá, sensacional, vai perder o ponto da vaga, não vai ter a vaga, não vai ter a vaga... Vem buscar o impor, sem valer o tempo, Segura! Olha o goi! Próximo! Agora a derrota, Joaquim, investigando! A turma entrou! Agora ele entrou no segundo lugar pra cá, sensacional! Muito bem, meu Deus, agora está na sua mão! Ele já entrou no segundo lugar, sensacional! Sua passosinho! E pra fazer valeu! Segura! Não era! Não era que ele pegou a rodada! Não era que ele se tornou, será que ele vem agora! E a volta do meu levantou, subiu lá pra cá, caramba, sensacional! Aí vem o gol, ainda bem controlado! Agora seu margem, seu! É pra fazer valeu! Segura! Vai agarrar! Vai agarrar! Vai agarrar! Vai agarrar! Vai agarrar! Vai agarrar! Na pista agora! Aí vem! Vai agarrar! Vai agarrar! Vai agarrar! Já vai agarrar! Deixa eu ir na can Allom! Vai agarrar! É pra fazer valeu! Oh tengo! Toca de justice! É pra valer. É sim 3, game 4, game 4! Vou again! O que é isso? Sensacional, tem contudo agora pela sua mão, já vem controlando, mas você... É pra fazer, valeu! Sensacional, tem contudo agora pela sua mão, mas você... Ele vem pra fazer, valeu! Segura! Valeu, boi! É que tem que ter uma balada, tem que ter uma balada... Tá tudo foco, tá tudo foco, tá tudo foco, tá tudo foco que vem aí do contudo, segura pra cá! Sensacional, representante do Serrinha, aí vem pro caso, tem contudo agora pela sua mão, sem majestade, busca de fazer, valeu, um, dois, três, e meio, segura! E aí, o que vem aqui, galera? O que vem aqui, galera? Agora vem a bola, vai ver o Maia! E o que vem, o que vem aqui, a bola, na pista agora! Em nome daquele que é da Maia, na mulher do rancho, ele ainda tem controlando, tá na sua mão, aí vem o rancho, o paraíso, aí vem o Maia soma, é pra fazer, valeu! Sim, vem lá! Sim, vem agora! Bora lá pro com o com-tú-tú-tú-tú-tú-tú, tá na hora do outro jogo, sensacional, parudo, vem o contudo da ptá, ela não tá na tua mão, aí o pundo, subiu o rão, em busca de fazer, mas ele foi garoto, agora eu sei mais eu sei, é pra fazer valer! Sim, galera! Valeu, é! Valeu! Ainda não, não foi a toa, que ele passou dois finais de semana lá em Carlos Pia E dois boys amoleno Brumpeava 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 Fibarris Chegou Chegou Felipe de Malco vem pegar agora Vai voltar agora o Felipe de Vênia 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 É pra fazer valer! Esse é o aproveitamento que é bom, tá? Vamos ver que tem que virar. Valeu com ele. Sempre assim. A premiação de Mariminhão. Quem fez essa cena de cifada, botou o secreto na premiação antes. Tá pra lá pra descer, vamos lá agora. Aí tudo é pronto, agora a aventura já vem lá pra cá. O Cavaleiro do que vem aí. Eduardo Serafim, me favora. Vem cá na sua mão. Vem cá na sua mão, vem cá na sua mão, vem cá na sua mão. Vem cá na sua mão, vem cá na sua mão, vem cá na sua mão. Vem cá na mão. Vem cá na mão. Vem cá na mão. Vem cá na mão, vem cá na mão. Tem que ser, vem pra fazer vale. Senhora! João tem que viver. A morte no Iraltem. Oh, vai lá pra Phili. Isso, vem lá pra pra frente. Festi na filna pra viver ali. Acabam na mulher, pra passar. Olha ela pra eles! Aí o Felipe, agora ooffs. Tem que ganhar Markニora. Não está na sua mão, sem mais vencer, é pra fazer valer, cê vai lá. Zero. Seu aproveitamento. O Vê aí, cortando o bate no Dorel. Ele autorizou a Brega pra cá, sensacional, muito bem contigo agora. O Lelizão, senhor, não está na sua mão. Formazou o seu filho privado, tem que fazer valer pra empatar. Um, dois, três, segura. Zero. Seu aproveitamento, quer ver que... Na pista, vem nesse momento, o galera que vem agora, Ernesto, deixa lá, que vem aí. Vem pra completar, rodada, pode fazer, no máximo três agora. Aí vem Ernesto, a menina do combate, vem contra a volta, na sua mão. Sem mais vencer, é pra fazer valer, segura. Valeu, hein? Meu Deus! Ok, ok, completou a rodada aí, Cleit, tem alguma conversão alternativa em Cleit? Tenho. Ok, então sendo assim, nós vamos ver que... Os campeões agora estão vindo para receber o carinho, receber o atroz da galera. E também mostrar pra quem tá em casa do Zé Copa é no vivo Quem foram os campeões aqui da batejada do Parque Santa Tereza Etapa do Circuito Vermoso de Batejada Vem pra cá Na hora de aqui Partiu na frente o Neto Camiluino Neto Camiluino Dois Serafim e o Esmerto Dijinó Pra liberar os estereiros vai ficar só os puxados, né? Então, galera, muito boa noite Parabéns a todos A gente tá chamando aqui o Neto Camiluino Neto Camiluino Boa noite, parabéns Eu tava comentando ali com os meninos, né? Você já tem uma história correndo nesse cavalo A gente lembra de um período ele ainda muito brazoso Pra botar a cabeça no lugar E o pessoal do área de Atamacário Acreditou no seu potencial E hoje você tá aí mostrando que Esforço de muito trabalho e dedicação Consegue fazer um bom cavalo E hoje, dividindo a premiação com essas grandes feras O Serafim, que a gente sabe que é um dos grandes batidos do Brasil O E-Best também Mas fala pra mais a sua alegria e a sua emoção nesse momento Primeiramente, boa noite a todos Boa noite, Fernando Obrigado pelas palavras Eu queria primeiramente agradecer a Deus, né? Pra me dar essa oportunidade Tá correndo pouco É o que eu mais amo na minha vida O Saúde, juntamente com os amigos O Corpo, o Dô, o Ernesto, o Bruno São grandes vaqueiros que eu já me inspirei Me inspiro neles, na verdade Até hoje é um sonho realizado Mas é um sonho realizado E eu queria aqui primeiramente agradecer a Deus Segundo a Joãozinho Macario, né? Não é um patrão não, é um pai pra mim, né? Já tem mais de 15 anos, a gente tá na puta Me deu a oportunidade de entrar nesse cavalo Já tem mais de 8 anos com ele E eu queria dedicar esse prêmio A um amigo, um irmão Que infelizmente teve uma fatalidade E ele foi pra perto do Senhor Eu acredito que ele foi pra perto do Senhor É meu amigo Rafael Araújo Tem 15 dias que eu perdi ele Que é um amigo, um irmão Não é porque morreu não Mas Deus sabe E eu tô passando o sentimento Por perder o Rafael E o Rafael, essa vitória é pra você, meu amigo Eu sei que você tá aí do céu Mas não é por nós E só te agradecer a Deus Que essa conquista foi pra você, Rafael E o que eu sei que você foi motocedor E é motocedor Agradecer a Deus Hoje ele vai topar Com a raça do Senhor E a Vitão Aqui A Denilson, a Denilson, a Maiquinho Que são os tratadores dos cavalo lá em casa Me ajudam dia a dia Pra mim obter um resultado desse Primeiro tem os bastidores em casa, né Ajeitar cavalo Entratar A lavoura Todo mundo tá aqui com a lavoura E só isso Só te agradecer a Deus Obrigado, Senhor Por tudo Pela saúde E pela oportunidade E pela oportunidade De ser me dando E eu aproveitando Obrigado, Senhor E saiu Recebendo a prosa O carinho da galera Do Serafim A gente já não tem mais nem o que falar, né Graças a Deus Você que Costuma estar Todo final de semana No pódio E hoje Aqui na Batejara do Parque Santa Teresa Mais uma vez Chegando aqui Essa graça campeã Junto com essa galera Dividir a premiação Isso É a família Batejara Por causa dos animais Na verdade Na próxima semana Por vez na quarta-feira Então Todo mundo saiu ganhando Parabéns Boa noite Então fala pra nós A sua alegria A sua satisfação Pelo menos momento Valeu, Fernando Valeu pelas palavras Primeiro de tudo A gente tem que agradecer a Deus Porque Sem Deus A gente não é nada É só Deus Que nos proporciona Os momentos desses E toda a gente tem que agradecer a Deus E toda a gente tem que agradecer a minha família Que está em casa Minha esposa Meu filho Meu pai Minha mãe Minha irmã Oi, seu Zé Nós é aqui de novo Agradecer a meu irmão Parceiro Que é aqui E hoje Mais uma vez Fez a diferença Pegou os dois bois Diferentes Aqui E a pessoa Sem um parceiro bom Sem um palo de esteira bom Não ganha lá que ela não Tem que estar bem entrosado E ter a ferramenta certa Agradecer a Alimia Por ter me emprestado A ele de esteira dele O fã do Almeida dele Com o sono Agradecer a Vitor Que foi quem triângulo Essa parceria E Dona Renata Que é a esposa de De Sr. Felipe Sr. Felipe ficou em casa Mas Vem a representante Agradecer por essa parceria Agradecer a galera Do rancho Parabenizar Doutor Almi Porque esse circuito É diferente Parabéns Doutor Por seu circuito Parabenizar Vinícius E A Sra. Renivão Pela etapa E A boiada Foi diferente Parabéns E Parabenizar os outros competidores Cabildo Ernesto E Obrigado por isso Também agradecer A galera de Euclides Estava torcendo Todos estavam torcendo aqui Estavam torcendo em casa E Só isso Muito obrigado Meu Deus Muito obrigado Por mais essa vitória Valeu Fernando Valeu a todos Parabéns a todos os profissionais Valeu Parabéns meu irmão Vou dar um abraço lá A dona Carla também A um pequenino A galera que está lá O Sergipe está nos acompanhando Ernesto E o Gilão Ontem a monte No grande X1 Vem pra cá Doutor Almi Vem pra cá Voltaram Voltaram pra barcar O Essofato Do Doutor Voltaram o Gilão Pra barcar o Essofato Mas Graças a Deus do céu Mas eu estou valendo Desse jeito Aí é tipo Aí não sabe Mas você está batendo Está enchendo aqui Menino Você 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 Vai querer Me pegar Na revanche Parabéns Parabéns Você Que apresentando O bebida do Combalo Chegar aqui Ganhar em casa No Parque Santa Tereza O Vagadejero Que na verdade Você faz parte O Vinícius Está por ali O seu ganivão O pessoal Realmente abraça vocês Vocês Ajudam Veste a cabeça Do Parque Santa Tereza E hoje Eu vim aqui O prêmio de campeão Então fala pra nós A sua alegria A sua satisfação E poder estar aqui Compartilhando Nesse momento Fernando Eu amo minha terra E falar a verdade É uma coisa Que Tem um bolão Todo mundo sabe Que tiver um bolão Uma vacunhada Eu fico Eu amo minha terra E eu não deixaria de De Vamos dizer assim Prestigiar Verdinho Renivan Vinícius A gente está puxando É duas corridas Que vai ter em Pongó Duas corridas boas Boas de verdade E a gente tem que prevalecer É isso Que primeiro Eu vou agradecer a Deus Está botando isso tudo Em minha vida É uma coisa Que Deus me deu Uma vacunhada E eu gosto de vacunhada Minha família Gosta de vacunhada Minha mãe está me assistindo Meu pai está ali Olha lá Minha filha Minha esposa está ali Todo mundo E meu filho Aqui comigo Meu Meu cumpadre É aqui De boi Deu Cabeludo Um pouquinho Os homens Reparei Vocês são demais E aí Tem o Alvinho Que é testado Ele é meu pai É um velho Hoje Eu só quero dizer isso É agradecer a Deus Gratidão Gratidão a Deus Por tudo Em minha vida Valeu Valeu Parabéns Vamos pedir Para não deixar O destino Falar Senão ele é mentido Em paz Vamos deixar Aqui Então Doutor Vamos abrir Estamos concluindo Aqui A última disputa 20 horas 32 minutos Mais uma vez Parabenizar o senhor Que ainda estou perdendo O circuito de luz De laquejada E uma coisa Que a gente Não poderia deixar De notar Aqui É que todos Os competidores Todas as categorias Aqueles que tiveram A oportunidade De pegar no microfone Esplanaram para o Brasil E o mundo E os que não Esplanaram para o Brasil E o mundo Através do microfone Parabenizou Os bastidores Então Fala para baixo Que o senhor Está finalizando Essa etapa Que você vai ver Talvez já puder Vim para cá Vinícius Uma chegada aqui Por favor Parabéns do teu amigo Boa noite a todos Boa noite Aos competidores Aos tratadores A todos Que estão no par O sentimento É de gratidão E de E dever cumprido Quando a gente Pegou a empreitada De fazer Essa etapa Que esse ano Era uma etapa Que a gente Tinha a preocupação De fazer o melhor Porque a gente Busca fazer o melhor Porque nós Tivemos alguns problemas No ano passado E a etapa Foi penalizada Em quantidade De senhas Até E não foram poucas Foram mais de 700 Quase 800 senhas Corridas E Como é que se diz No ano passado A gente fez Mais de mil Mas assim Fomos penalizados Por causa de alguns Acontecimentos O pessoal reclamou Mas a gente falou Vamos fazer Vamos para a gente Sozinha Vamos botar a cara Porque não temos medo De aparecer Falei com o Vinicius Que isso pode fazer Eu estou comprometido A gente O que você pedindo Nós vamos fazer E eles fizeram Mas vocês viram Que melhoraram Por causa de pouco Aqui Botamos muro Botamos rede de água No parque E vamos fazer Mais melhorias Então é isso A gente busca fazer O melhor Busca vaquejado Eu vou pra vaquejado E quero fazer o melhor A gente quer ser Certo Quer ser justo Por todo mundo E o que dá prazer É vocês chegarem E agradecer É uma grande etapa E eu não quero O médico Pra mim O médico É de todo mundo Que participou Eu sou apenas Uma pessoa Que eu estou ajudando Uma peça Ajudar Entendeu Então eu peço desculpa A alguém que eu não pude agradar Alguém que eu respondi Alguma coisa Porque não estresse A gente às vezes Isso tá coisa Quero parabenizar Aqui o vaqueiro especial Cabo e Luto Me ligou Eu posso correr Na série B Eu digo não Sua saga na série B No segundo série B Acabou o ano passado Você correu Ganhou E ele tá aqui Achou o primeiro lugar Sinal de que eu tô certo Que eu não tô errado Saiu dele Ficou com duas vagas Escandeou ali Igual a menina Eu falei Ariô E abra isso E aí Mas graças a Deus Tá com duas cenas aí Então brincadeira à parte Parabéns a você Você é um cara Que tem competência E que mais pessoas Confiem em você Porque se você não quiser evoluir Você não vai sair do lugar Então quando eu tiro alguém Eu não tiro porque Eu não gosto da pessoa Ou porque eu tô querendo me unicar É porque eu sei o potencial Da pessoa Como tem vários Que já melhoram profissionais Que eu botei o dedo E falei Você vai crescer E o cara cresceu Entendeu E vai ter uma outra tesoura Lá né Porque fica chorando E aí Já me ganhou no X1 Agora eu vou lascar ele No Valeu Parabéns Vamos fazer aqui A foto oficial A gente aqui Passei o parque de fundo A gente tá aqui Pra poder sair lá A caminho Isso A gente fazer a foto oficial agora Compreendo com chave de ouro Obrigado meu Deus Obrigado Vinícius Valmino e Veleza Os profissionais de trabalho A todos que fazem Impacto de forma direta e indireta Aqui na Baquejara do Parque Santa Tereza Obrigado meu Deus Obrigado meu Deus Que a gente possa voltar até a nossa casa Com saúde e com muita paz Junta aí Junta aí Em nome do Valmino e Veleza Agradecendo toda a equipe do CVV Toda a equipe de trabalho Que ninguém faz nada sozinho Isso aqui com certeza É o esforço de muita gente Valeu, valeu Danilo Valeu Chefão Valeu todos os profissionais Da fotografia Que aqui vieram eternizar Os momentos Na Baquejada Do Parque Santa Tereza O Ribeira do Bombar Menino Minha 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 Minha